Agora dando início mais um tutorial, vai ser como você apontar sua parabólica aí, KU, para o satélite da Oi e da Sky. Ou seja, da Oi 40,5, da Sky 40, aliás 43W e o da Oi 40,5W. Eu vou, a TP para apontar para Oi, vou usar 11480V por 30.000, da Sky 10722H30.000. Vou posicionar para lá, tem a ave na frente, mas não vai estrapalhar, vai ficar nessa direção aqui. Aqui, se o sol nasce para lá, você põe para cá, tipo fazendo 9 horas. E aqui, para Oi, você vai deixar isso aqui, 5 para 6. 5 para 6, quase 6 horas, tá? E para Sky, 6 horas. Então, para Oi, 5 para 6, vou usar o Satlink, WS6933. Vou usar uma chave de fenda, uma chavinha 11, tá? A chave de fenda, para afrouxar aqui, para rodar o RNB. Agora, vou rodar, para afrouxar aqui, ligar o Satlink agora. Agora, vou buscar o DAOI aqui. 40. 40. 40,5. Oi. Eu não vou programar o apito dele, tá? Vou posicionar. Vou posicionar ela para lá. Ou seja, se o sol estiver para lá, para lá, você bota para cá, tipo 9 horas. Por que que o sol esteja em 12. Comecei a levantar. O DAOI é bem alto, tá? Estou com uma mão só, fazendo tudo. Vou ver aqui. Já encontrei o DAOI. ATP, já falei para vocês aí, 115, 20, por 30 mil. Aí, para Sky, vou dar uma pausa no vídeo. Vou dar uma pausinha. Vou travar ela só na altura. Pode ver, eu travei ela na OI, 52%. Agora, vou mudar o Satlink. Não vou tirar da posição, vou deixar aí. Vou agora para Sky. Eu liguei sem querer o Satlink. Vou mudar para Sky agora. Sky 43W. PP, 107, 22, 30 mil. Pode ver, já está, ó. Está vendo? Já está no da Sky. Pegamos já. Para aumentar o sinal, você vai para a esquerda um pouquinho, ó. Ó. Já está com 29%. Aí, você vai fazer um ajuste fino. É só empurrar para lá um pouquinho. Deixa eu tentar empurrar aqui. Está vendo? Aumentou. 37. Para Sky também, você tem que ir no LNB. Isso aqui é uma array para pendurar o Satlink. O LNB tem que ser em 6 horas. Tá? Senão aumenta. Pode ver. Pode ver. Está em 30 e pouco. Já vai para 41. Essa aqui. É ajuste. Você levanta a tela para cima e para baixo. Está ruim de focar esse celular. Vou mostrar a distância um do outro, hein. Está vendo ali? aqui. Aqui. Oi. Sky aqui. Mas você pegou a Oi. Você já pega o sinal da Sky. Como eu mostrei. Agora basta fazer ajuste, ó. Ó. Suspender, ó. Ó. Sinal aumenta. Só dá uma guardinha nela para baixo, ó. Acima. Aumenta, ó. O resto é ajuste fino aí. Você empurra a antena para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo. Vamos pegar mais sinal. Está em 41, mas você tem que pegar acima de 50. Até o próximo vídeo aí, tá? Ela fica na posição da antena como fica, ó. Sky e Oi, a antena pega bem alto. Se tem coisa na frente, não estrapalha. É, uma dúvida. Você que está no 63. 63. Para chegar no 63, é aqui, ó. Da Oi até o 63, uns dois centímetros. Da Sky, um centímetro e meio. Peraí. Sky RLB, seis horas, assim, ó. Aquela ponta que tem o fio descendo para baixo, seis horas. Para Oi e para cá um pouquinho, aqui. Mais ou menos cinco para seis. Obrigado você que acabou de ver esse vídeo aí, tá? Veja outro meu aí. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.